Quem não se lembra de ter estudado sobre a Guerra do Contestado nas aulas de História? Sim, muita gente. Mas o que foi esse conflito? Nem todo mundo se recorda. A Guerra do Contestado aconteceu entre 1912 a 1916. Os impasses foram causados por disputas de terra entre os dois estados. E assim ficou conhecido como Contestado. Nossa convidada de hoje é uma professora aposentada, nascida na região Berço do Conflito Irani, Meio Oeste Catarinense. Moradora do Balneário de Pissarras, que se dedica mais de três décadas a pesquisar e divulgar a história de Santa Catarina através dos seus cinco livros, exposições fotográficas e palestras sobre o tema Guerra do Contestado. Eu converso hoje com Rosa Maria Tesser. O Mulher em Foco está começando. Estudar História não significa apenas a busca de conhecimento, mas compreender que acontecimentos históricos são processos de mudanças que refletem nos dias de hoje. É a busca de respostas para compreender uma sociedade e a evolução de um povo. Podemos questionar e usar a história como instrumento para construirmos um mundo melhor. A Guerra do Contestado tem sido há muitos anos o principal tema de estudo da nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda, professora Rosa. Tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo bem. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. A senhora há muitos anos estuda o tema Guerra do Contestado. A senhora se recorda o porquê se interessou pela primeira vez pelo assunto? Dois motivos me levaram a pesquisar e a estudar a Guerra do Contestado. Primeiro porque eu nasci na região. Eu nasci na cidade de Irani, que é consagrado o berço do conflito, o berço da Guerra do Contestado. E segundo porque eu gosto de história. Porque quem não tem passado, não tem presente. E quem não tem um presente, não pode almejar um futuro. Por esses dois motivos, me levaram a pesquisar e a estudar a Guerra do Contestado. E sinto que ainda falta, faltou um pouco mais de entendimento de levar esse assunto para o currículo escolar. Para as matérias do currículo escolar. Não sei se faltou boa vontade ou faltou conhecimento. Porque tem muito pouco papel sobre a Guerra do Contestado. O que eu consegui, eu trilhei muitos quilômetros e muitos caminhos para ir em busca do que eu pude para poder colocar no papel. A senhora nasceu em Irani, berço do Contestado. E eu quero saber, naquela época, quando a senhora era criança, o que a senhora ouvia as pessoas falando sobre o assunto? As pessoas, muito pouco, mas a minha mãe falava. Lá mataram muita gente. E daí ela me convidava para ir fazer compras e eu dizia para ela, eu não vou, foi lá onde mataram muita gente, eu não vou, junto com a senhora. Era isso que eu tinha incutido no meu interior, quando pequena, quando criança, juventude. E depois, mais tarde, eu fui saber o porquê que mataram muita gente. Então, foi onde aconteceu o conflito da Guerra do Contestado. Mas, muita gente se reservava o direito de não falar. Ainda agora, nessas andanças que eu fiz por aí tudo, as pessoas se retrai, não gostam de falar do assunto. Eu levava uma vantagem porque eu me identificava que eu era da região que eu tinha nascido em Irani. Em muitos momentos, eu tinha que puxar a minha carteira de identidade, que era o meu saldo de conduto. Ali, as pessoas falavam mais sobre o tema. A senhora tem essa recordação e se abriam, não é? A senhora tem uma recordação muito triste, essa frase, mataram muita gente. Quantas pessoas morreram na Guerra do Contestado? Segundo muitos historiadores, inclusive eu que pesquisei muito, que eu trabalho com esse tema há 20 anos, há uma divergência de números, porque, na realidade, por escrito, tínhamos muito pouco. Mas a estimativa, pelos confrontos que aconteceram, pelos enfrentamentos que aconteceram, foi em torno de 20 mil pessoas, pessoas entre homens, mulheres e crianças. Porque foi uma guerra sanguinária, minha querida. Eu, nos meus escritos, eu puxo um pouco mais para o lado pedagógico. Não gosto muito da parte do sangue, de matar, onde houve confronto, tantas pessoas. Mas foi uma guerra muito cruel e muito suicida. Foi atroz o problema que aconteceu com essas pessoas. Quando alguém conversa com a professora Rosa Maria e pergunta, professora Rosa, me explique, por favor, em poucas palavras, o que foi a Guerra do Contestado? Como a senhora responde? Eu respondo em três flancos. A Guerra do Contestado, primeiro, por questões de divisas, limites entre os estados do Paraná e Santa Catarina, segundo, pela construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, e terceiro, pela grande construção da grande serraria Lambert, o capital norte-americano no Planalto Norte, na cidade de Três Barras e Calvão. É essa a definição que eu dou para as pessoas o que foi a Guerra do Contestado. Eu encontrei no passado pessoas inteligentíssimas, pessoas de um conhecimento profundo de me perguntarem o que foi a Guerra do Contestado. Daí eu, às vezes, tinha vontade de rir, digo, o senhor não sabe? Então, deixa eu lhe explicar em poucas palavras o que foi a Guerra do Contestado. Daí, muitas vezes, depois me ligava e dizia me interessei pelo assunto, quero saber onde é que eu posso pegar, quero saber onde é que eu posso buscar. Vê que falta, falta levar para as nossas escolas. Faltou! A senhora andou, pesquisou, fez pesquisa de campo e ainda diz que ainda falta muito mais, muitos lugares mais a conhecer e muitos lugares mais a informar. Então, acredito ainda, quando a senhora fala que esse é o quinto livro que está sendo lançado, com certeza, talvez, ainda tenha matéria para mais livros. Nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos já. E seguimos o Mulher em Foco falando hoje sobre a Guerra do Contestado com a professora, historiadora, pesquisadora, Rosa Maria Tesser. Conversávamos sobre o porquê que ela se interessou sobre o tema, sobre a importância de conhecer a Guerra do Contestado para toda Santa Catarina, para o Brasil. E para nós entendermos também quem somos hoje. E por que não? Fomentar também a região. Uma região que existe muito turismo, mas que eles têm interesse também de conhecer um pouco da história. Vamos falar agora, professora, sobre o primeiro livro. O primeiro foi um livro fininho, tímido, que saiu. E que a senhora tem muito orgulho desse primeiro livro, porque a senhora já teve a alegria de vê-lo dentro de uma sala de aula com um professor usando o seu livro para instruir os alunos. É o Espírito Catarinense do Homem do Contestado, um livro do ano de 2001. A senhora tem um livro aí? Tenho, tenho, tenho. Mostrar um pouquinho para nós o livro? Esse foi um livro pequeno, eu chamo de um livro tímido com conteúdo, quando a senhora teve vontade de escrever, então, um pouco sobre a guerra do Contestado. E esse livro saiu. E depois a senhora, do que trata exatamente esse livro, quando fala do Espírito Catarinense do Homem do Contestado? O conteúdo desse primeiro livro é o bravo caboclo que lutou pelas suas terras, que lutou defendendo o seu chão, lutou defendendo a sua família, porque queria tirar dele o que era mais sagrado, as suas terras. Então, eu falo do Espírito Catarinense do Homem do Contestado. Isso é porque ele foi um contestador, ele foi um homem que lutou, ele foi um homem que bravamente resistiu ao capital estrangeiro e, como se diz, a posição do governo brasileiro que cedeu as nossas terras sem nenhum critério, desalojando essas famílias. Então, ele se tornou um guerreiro para defender o que era seu e a sua família, as suas terras. Professora Rosa Maria, que personagens a gente pode citar que foram importantes, marcantes, para a Guerra do Contestado. Eu digo que podemos citar o personagem marcante, o monge José Maria, que morreu no primeiro combate no Irani, ele e o coronel Gualberto da Força Pública do Paraná. Veja o destino dessa guerra. Os dois maiores comandantes foram mortos no primeiro combate, o monge José Maria, que está enterrado no Irani, e o coronel João Gualberto de Sá Filho, que era da Força Pública do Paraná. Residia em Palmas e, pós sua morte em Irani, foi levado para Curitiba. E personagens mulheres, né? A gente sempre tem essa curiosidade de saber se teve algum romance, alguma coisa para deixar a história um pouco mais florida. existiu também uma mulher chamada Maria Rosa, olha, um nome parecido com o da senhora, né? Essa foi uma heroína? Foram duas mulheres importantes na Guerra do Contestado, Maria Rosa e Chica Pelega. Maria Rosa foi uma mulher que comandou até 5 mil caboclos na Guerra do Contestado. Inclusive, tem na cidade de São Cristóvão do Sul, tinha a Casa Centenária, onde ela se reunia com os caboclos para traçar as diretrizes dos confrontos. Essa casa, uma casa centenária, que está no interior de São Cristóvão do Sul, perto de Curitibanos. Essa casa foi relocada de onde estava, para perto da estrada, só que ela perdeu um pouco da originalidade dela. Mas existe, todo o formato dela era feita, não se usou prego, eram trincas de madeira, uma casa bem feita. E a prefeita, a ex-prefeita de São Cristóvão do Sul, o ano passado me procurou para fazer o projeto da Casa Maria Rosa para São Cristóvão do Sul. E essa é outra heroína prefeita, a Cici Blinde, que hoje não é mais prefeita, mas foi, construiu a réplica da Casa Maria Rosa em São Cristóvão do Sul. E eu não pude ir lá ver uma mulher que teve um trabalho muito lindo, comandando muito, muito. Então, eu sempre, às vezes, digo, não se pode provar. Mas havia, naquele tempo, até os dizeres, que Maria Rosa foi o grande amor do capitão Matos Costa, que morreu numa emboscada, ali, em Calmão, ou Matos Costa. As entrelinhas da história, disse, mas não se pode provar. Então, eu brinco, às vezes. Mas tinha que ter romance também, nessa época. E Maria Rosa foi uma guerreira ímpar. Eu, às vezes, em certas situações da vida, eu paro e digo assim, Maria Rosa, devo continuar ou devo parar? E temos também a Chica Pelega, que morreu no interior do município de Fraiburgo, em Taquaruçu. Ela morreu dentro da igreja, cuidando dos idosos e das crianças. Enquanto na rua era o combate da força pública, já era o exército ali. Porque quando a força pública não deu mais conta de trabalhar contra os rebeldes, contra os insurgentes, daí o exército tomou conta, comandado pelo coronel Setembrino. Foi onde depois dizimou o último combate, ele fez na cidade de Timbó Grande, que é outra cidade que merece olhar com carinho pela história. Mas foram essas duas mulheres que protagonizaram o grande trabalho da Guerra do Contestado, junto com as demais. Mulheres de fibra e respeitadas, hein? Num grande conflito. Em 2005, o segundo livro sobre a Guerra do Contestado. O nome do livro é O Contestado, a história que o Brasil não conhece. A senhora pode mostrar o livro aí? Este aqui? Isso. Quando fala a história que o Brasil não conhece, o que a senhora contou aí de segredo? O que a senhora descobriu sobre o conflito que, na verdade, ninguém sabia e que está dentro aí dessa obra? Eu quis contar tudo onde aconteceu os detalhes. Onde tinha o cemitério, onde as pessoas foram mortas, onde aconteceram os combates. Onde aconteceram os combates. Porque... E também o título, um pouco de revolta minha. A história que o Brasil não conhece. Foi o maior conflito social do sul do Brasil, foi a Guerra do Contestado. E parece que eles olham uma revistinha sem nenhum valor. E não é. Perdemos tantas vidas. Ficamos com tantas pessoas com sequelas. Ainda nos dias de hoje. Para quem não viaja pelo interior de Santa Catarina, como eu viajei, pensa que tudo é mar de rosa. Mas não é, não. Ficaram as feridas. Ficaram as máculas desse episódio. Então, aqui, eu contei onde estão enterrados os que morreram na Guerra do Contestado, principalmente os de Irani. Ah, sim. Agora vamos falar, então, de um livro de 2012. Vamos lá para o terceiro livro. É a Guerra do Contestado, um século de vidas e histórias. Em poucas palavras, do que a senhora trata desse livro? Dá para perceber que os livros foram aumentando, a senhora foi se abrindo, pesquisando mais, tendo mais coragem de crescer e de contar mais sobre esse conflito e sabendo cada vez mais, com mais conteúdo, né? Do que trata, então, esse terceiro livro? Esse terceiro livro conta onde eu visitei as cidades que aconteceram os combates. Claro que não deu para ser todas, porque teria mais lugares. Dia de hoje, eu estou descobrindo muito mais. Mas foram, como se diz, 13 cidades de Santa Catarina e três do Paraná, onde aconteceram os combates. E algumas eu encontrei nos locais que dizem que foi o combate da Guerra do Contestado, só uma cruz ou um pé de roseira ou uma referência de alguma coisa, de uma árvore. Pelo menos é o que me passavam os senhores mais jovens da cidade. Eu procurava sempre os meus contemporâneos da minha idade para conversar, porque era dali que eu extraía as informações mais corretas. Então, esse eu visitei todos esses locais, todos, todos, inclusive Irani, a minha terra natal, não quero que vocês pensem que eu estou puxando o saco só de Irani, né? Mas quero falar de Irani, que Irani tem a Vala, o local chamado Vala 21, onde foi sepultado os caboclos que morreram no combate, junto com os soldados da Polícia Militar do Paraná. Está lá um local que está sendo referência histórica e visitação para os estudantes. Sim. Professora Rosa Maria, eu vou pedir licença para a senhora, mas nós vamos chamar agora uma matéria da nossa repórter sobre as fotografias da Guerra do Contestado. Vamos lá? Com uma câmera na mão, o sueco Claro Gustavo Janssen revelou o Contestado. As fotos de Claro estão na quarta obra da escritora Maria Rosa Tesser sobre a Guerra do Contestado. O livro trata sobre a guerra que ocorreu entre os anos de 1912 e 1916, mas também fala sobre o fotógrafo sueco, que registrou parte deste episódio sangrento da história do Paraná e Santa Catarina. Na época, ele foi o único que registrou os dois lados da trincheira. Claro, Gustavo nasceu na Suécia em 1877. Na verdade, o seu nome é Clás Gustave. Claro, Gustavo foi como ele ficou conhecido por aqui, um modo abrasileirado de chamar o jovem, que migrou com a família para o Brasil quando era adolescente. Aqui, a família se dedicou à agricultura. O futuro fotógrafo residiu em cidades do Paraná e Santa Catarina e transitou pelo Uruguai, Argentina e Paraguai. Claro virou fotógrafo aos cerca de 30 anos. Tinha aparelhos fotográficos modernos para a época e a sua figura ficou associada a um viajante aventureiro. Além dos registros históricos em momentos cruciais da história brasileira, Claro fotografou também as pessoas das cidades onde morou. O resultado é um recorte dos costumes e da moda do começo do século passado. Jansel faleceu no dia 10 de março de 1954, aos 77 anos, e foi sepultado em Curitiba, no Paraná. As imagens publicadas no livro Claro e Jansel, o fotógrafo do Contestado, foram cedidas à autora Rosa Maria pela filha caçula de Claro. Ela doou 2.500 imagens à autora do livro. O livro tem 170 páginas e foi lançado em 2016. Professora Rosa, são lindas as fotos que o fotógrafo, então, o fotógrafo do Contestado, é Claro Jansel, né? Essas fotos são dele. Memorial de 100 anos da Guerra do Conflito. E é uma história linda, né? Que a senhora recebeu de presente essas fotos dos familiares. A senhora pode contar brevemente esse livro saiu, né? Graças a essas fotos inéditas que caíram em suas mãos. Deve ter sido uma bênção, né? A senhora estudar sobre a Guerra do Contestado e receber um presente tão grande desse jovem fotógrafo na época, o Claro. A senhora pode falar um pouquinho dele, da família dele que deu as fotografias para a senhora? Então, pesquisando, pesquisando, eu encontrei, ainda com vida, a filha caçula do Seu Claro, Gustavo Jansson. A filha caçula dele, que foi professora na cidade de Três Barbas. A dona Dorothy, hoje em saudosa memória. Eu fiz um comunicado com ela que eu gostaria de algumas fotos para escrever a biografia do pai dela. Ela me respondeu, quem está cuidando dessa fotografia é o meu filho Paulo. Faz um contato com ele. Eu fiz um contato com o Paulo. Eu e o Paulo temos, como é que se diz, entendimento até dia de hoje, conversando por comunicação. Sim, a gente mantém contato, né? Depois desse presente tão grande, essas fotos maravilhosas. E rendeu esse livro, então. Daí eu disse, Paulo, daí ele disse, mas ela fez uma advertência para mim. Eu só lhe dou se a senhora vier buscar. Eu tinha e tenho medo de viajar de avião. Pois eu fui de ônibus a Campinas e de Campinas fui a Sorocaba, onde a dona Dorothy morava, buscar as fotos. Levei os pequenos livros meus. Eu dei para ela, ela me disse assim, ela disse, Paulo, tudo que tiver aí, dê para a professora Rosa. Lá eu vim com um HDzinho nas costas e me sentei no computador e me deliciei. Onde conseguimos fazer este livro e depois uma exposição que foi itinerante pelo Estado. E por onde nós passamos, só deixamos assim coisas boas. E pedindo para voltar. E dia de hoje tem muito pedido para voltar, mas eu não tenho coragem de sozinha fazer isso. professora Rosa Maria, em épocas de pandemia, estamos no terceiro ano, é muito difícil conviver, mas estamos aprendendo a viver com o problema e cada um está tentando fazer o seu novo normal. Mas eu quero saber, o que a senhora produziu nesses primeiros dois anos de pandemia? saiu, então, a quinta obra, foi? O que eu produzi nesses dois anos de pandemia? Olha o tamanho! É bastante tempo para se recolher. Os livros da professora Rosa Maria foram crescendo de conteúdo cada vez mais. Em poucas palavras, então, esperamos que este livro saia logo. Esse é o boneco, né? O primeiro livro, antes de ser da edição. O que trata esse quinto livro que a senhora produziu durante a pandemia? Eu fiz uma espécie de uma copilação de tudo que eu tinha e buscando mais conteúdos. E, de maneira especial, eu inseri o estado do Paraná junto, já que o conflito foi Santa Catarina e Paraná. Se existiu uma guerra, existiam dois lados. Foi o estado de Santa Catarina e Paraná. Então, eu introduzi também tudo o que aconteceu. Fui buscar muitas informações no Paraná. União da Vitória. Também tive... Eu tenho um acesso muito grande na Polícia Militar do Paraná. Que eles vêm muito a Irani. Nós trocamos... Inclusive, era para mim fazer palestra lá, mas não deu devido à pandemia. Mas, assim que passar esse ano e as coisas melhorarem, eu digo que não vou mais, mas eu vou estar com uma linha extra. É isso aí, professora Rosa Maria. É 2022, né? Estamos começando esse ano. Eu quero que a senhora... Conte para a gente o que a senhora mais sonha, que planos de vida tem. A senhora que sempre foi educadora, que sempre se preocupou com a história de Santa Catarina. O que a senhora está sonhando aí para esse ano? Ah, não sei. É como se diz, as surpresas da vida são grandes. Eu sou uma mulher que gostei da vida pública sempre bastante. Eu fui funcionária do Estado, fui funcionária de Prefeitura, trabalhei na área social, trabalhei na área da educação, trabalhei na iniciativa privada. Então, eu tenho o privilégio de conhecer os três lados, como funciona a máquina. Então, o desafio que me vier para 2022, a gente vai aceitar. Professora Rosa Maria, a última pergunta para nós encerrarmos essa conversa gostosa, sabendo um pouquinho da sua vida e sobre a guerra do Contestado, conhecendo a nossa história. Quem venceu a guerra? Ninguém venceu a guerra. Fomos todos perdedores. Eu, na minha visão, eu respeito a visão de todos os meus colegas historiadores, mas ninguém venceu essa guerra. Os dois lados perdeu. Porque eu sinto assim, eu fui fazer pesquisa no Paraná, em Palmas e outras cidades, há um sentimento de que o Paraná foi prejudicado. e só o catarinense ganhou. Realmente, em quilômetros de terra, nós ganhamos mais. Mas acho que perdemos tantas vidas, até mais do que os paranaenses. Na minha visão. Ganhamos alguns quilômetros de terra a mais, mas perdemos muito mais vidas. Então, na minha opinião, ninguém ganhou e ninguém perdeu. Fomos todos perdedores. Porque uma guerra não tem ganhador. Uma guerra todos perdem. Eu quero agradecer muito você por esse momento. Eu, inclusive, aqui, se você me permitir, eu estou procurando parceria para editar esse livro. Eu estou procurando parceria para editar esse livro. Poder Público, iniciativa privada. Professora Rosa, quem quiser ter acesso às suas obras ou quiser apoiar a edição dos seus livros, como é que faz para procurar a editora ou procurar a senhora? Eu sempre fiz a editora independente. Sempre pagando, buscando alguns parceiros que não queriam se identificar. E eu sempre fiz produção independente. Mas, se alguém quiser me ajudar, eu vou deixar meu e-mail. Meu e-mail, meu zap, como diz, é o 4799179-3020. E o meu e-mail é rosamariapesser, tesser com dois S, arroba, hotmail.com. E, aguardando alguém que possa ser parceiro nessa caminhada. Professora Rosa Maria, quero agradecer a oportunidade por a senhora pesquisar, passar a história de Santa Catarina para todos nós e também, como a senhora falou, numa guerra não há vencedores, onde há uma morte, uma perda, não tem como dizer que um lado venceu. Obrigada pela oportunidade, um muito sucesso nesse seu quinto livro e que a senhora continue, continue a sonhar e que quando essa pandemia acabar totalmente, continue viajando, mostrando essas belas fotografias, fazendo palestras e lançando mais livros. Muito obrigada. Eu é que quero agradecer você e a sua equipe, que foram sempre tão gentis comigo, embora, assim, bastante cansada. Estou bastante cansada. Ainda hoje eu disse é porque a gente promete e tem caráter, a gente tem que cumprir. mas eu estou louca agora, assim, para guardar todas as minhas coisas lá no meu escritório e dizer assim, agora eu quero descansar um pouco.